Emerson Davi, eu declaro todo ano, só que eu já estou há quase dois anos desempregado, preciso declarar esse ano? Tá, aí tem um ponto interessante, tem uma regra específica de quem tem obrigação de declarar imposto de renda. E são vários critérios, então o primeiro critério é a renda anual que a pessoa teve, 28.559, se não me engano, esse ano. Se você recebeu mais de 40 mil reais em rendimentos isentos, então tem um checklist ali que você tem que fazer para saber se tem que declarar ou não. Agora, um importante é o seguinte, se você movimentou ativos em bolsa, você tem que declarar. Independente da renda que você teve. Então, um dos critérios que tem é ter movimentado ativos em bolsa, então mesmo que a pessoa esteja desempregada, não tenha tido renda do trabalho, mas se ela, por exemplo, vendeu um investimento para fazer um caixa, ela vai ter que declarar essa venda de investimento para a Resta Federal. Perfeito, aí a parte da renda fica zerada, mas a parte do investimento tem movimentação ali. E vai ser meramente declaratório, porque o imposto, se tem imposto, ela já pagou durante o ano, ela está só falando para a Receita. Receita, não recebi rendimento do trabalho, recebi X reais aqui da venda de um investimento.